Olá seres desconhecidos, quem é você falando? Bem-vindos ao nono vídeo Que era pra ser o décimo, quem assistiu o último vídeo sabe E... é... deixa eu ver aqui... pronto Em off, nem lembro o que eu fiz, não fiz nada, só joguei todos os itens pra cá, ó Aqui esse daqui já ficou lotado praticamente, ó, tem ali ó Sessenta e dois tipos de sessenta e três, esse daqui, sessenta e três, sessenta e três Esses tipos, é tipo de item, tipo esse daqui é um tipo, esse daqui é outro, dois tipos Em algum lugar aqui isso diminuiu, ó Ah, eu não tinha mostrado isso, né, vamos ver aqui Tinha cinquenta e sete aqui, ó, cinquenta e oito, aqui foi um pra cá, um pra cá, entendeu? Foi distribuído E aqui são, esses são os tipos Aqui nesse episódio eu quero automatizar a criação de... A cria... isso, no Applied tem como automatizar as coisas Eu quero automatizar a criação dos inscritores Daquelas, aqueles carinha do lado, muito chato Esses carinha aqui, ó, inscritor Vou pegar aqui um, dois funis, vou precisar de muitos funis E também o avançado, preciso, vou precisar dos padrões Esse, esse, esse Vamos olhar aqui, e esse Eu Deixa eu ver aqui, isso Eu quero fazer uma coisa chamada... Não sei Não sei o nome da coisa Mas é do Applied, né Applied Energistics É o controlador ME Vamos ver se eu tenho tudo Tenho, ótimo Vou fazer aqui um Ah, ele é feito aqui com pedra do... Bloco de pedra do céu Que é só queimar a pedra do céu que você pega lá nas... Os meteoros Eu queimei e fiz Agora uma coisa que eu vou fazer aqui é... Tirar isto Colocar isto E ele recebe energia disso daqui E ele já manda energia, então é muito bom O que que é um desse daqui? No Applied tem uma coisa chamada canal Canal é, tipo assim, ó Isso aqui tá usando um canal da minha rede É como se isso aqui fosse um computadorzão, né Se alguém abrir o computador de... O cabo de rede da... Da internet Aquele cabo azul ou amarelo O meu aqui é amarelo Vamos ver que tem oito fiozinhos lá dentro Tem uns que tem dezesseis Alguma coisa assim Os grandões tem dezesseis Aí Você... Aqui É tipo aquele cabo lá Então aqui, ó Esse daqui tá usando um canal Esse daqui tá usando um canal Esse daqui também Os cabos não usam canais Então aqui tem três canais Cada face dessa daqui Dessa... Do computador de ME Pode mandar até oito canais Então tipo aqui, ó Oito pra cá Oito pra cá Oito pro... Desse daqui Desse daqui Desse daqui pra cima Pro lado aqui E etc E... E eu... Eu vou... Eu vou até mudar aqui uma coisa Vou botar isso aqui pra vir pra cá Isso, ótimo Eu vou... Eu fiz ele daí pra eu ter mais... Mais canais, né Porque se eu ligar tudo igual tava antes Num lugar só Eu não vou ter os canais suficientes Vou vir pra cá Ó, ele vai dar uma parada aqui Pronto Tipo, eu travo o cérebro dele E aí volta Ok Eu vou puxar pra cá Vou fazer aqui nesse canto Tá, pra mim poder fazer ali Eu vou ter que fazer um negocinho Pra não... Os fios não se grudarem Que eu não sei o nome também Mas é do Applied Applied Energistics Eu não sei Eu não sei Onde é que eu vou achar Onde é que eu vou achar a coisinha Vamos ver aqui Não é isso É isso aqui Barramento Não é barramento Ele é um pitoco Eu sei que é tipo É um... Ah, esse aqui, ó Esse aqui Acabou âncora Acabou âncora É isso aqui Pra eu não fazer aquilo aí Eu vou... Eu preciso Deixa eu tirar daqui Preciso Pegar qualquer minério aqui E transformar ele ali na coisa Vou pegar Isso aqui, ótimo Vou precisar aqui de... De três, tá bom Ih, eu devia ter... Eu não podia ter guardado Isso aqui ele impede que um fio se conecte a outro Vamos ver se eu tenho cabos Eita, eu cliquei com a chave Pronto Preciso de flux, né Flux Cabo flux Isso aqui tem, ótimo Peguei aqui alguns E vamos... Ó Se eu colocar aqui um do lado do outro Eles vão se cruzar Mas agora Se eu colocar isso aqui Tá, não é bem... Eu tenho que colocar Antes de... Colocar o fio, ó Colocar aqui Colocar aqui o fio Colocar isso aqui Colocar o fio agora Ele não se... Não se conecta Aí Isso aqui que eu tava precisando Eita Era pra me ter quebrado Era pra me ter tirado com a chave Ok, ok Vamos lá Vamos quebrar aqui os... Os cabos Eu acho que vieram todos pra mim Acho Espero Tomara Colocar aqui Colocar aqui Ótimo Puxar aqui os meus cabichos Puxar, puxar, puxar Aqui Todo mundo lembra, né Que pode caber até oito canais Tá, mas eu irei fazer isso aqui Um fica aqui Outro aqui Outro aqui Outro aqui Ótimo Couve tudo Aqui vai ter o automático Ótimo E eu quero craftar isso aqui Automático No meu sistema Pra isso Eu irei precisar De muitas Muitos passos aqui Deixa eu quebrar isso Colocar ali pra cima Quebra isso aqui também Colocar aqui pra cima Pronto Ótimo Coloquei ali Aqui Aqui E falta mais Três Três funis Funil Funil Preciso de três Um, dois, três Não tem o ferro? Meu Deus do céu Ah, mano Que saco Eu tenho que clicar ali Eu não tô acostumado A clicar ali Ah, tem aqui minério de ferro No futuro vai ser tudo Pulverizado automático Queimado automaticamente Pega aqui meus bifes Colocar aqui, né Ó, vou aproveitar Que eu vi ferro aqui Vou pegar aqui também Ferro, ferro Colocar slime Tá Ah, vou colocar aqui, né Ferro Aqui tem upgrade Tem Tá, mas Aí demora demais, né Eu quero Quero as coisas rápidas, rapaz Quero as coisas rápidas Rápidos Eu vou pegar aqui O ferro Um deste Vou trocar lá no meu Deixa eu ver aqui Meu microfone Vou trocar aqui no Fazer a troca aqui No ME No ME, ó E MC MC 1, 2, 3, 4 5 Tá bom Irei pegar aqui Uma desta Colocar ali de novo Ah, eu tinha arrumado A cagada que eu tinha feito É só fazer isso aqui, ó Segura Voltar aí Ótimo Pronto Fácil, né E eu no vídeo Tinha esquecido de fazer isso Deixa eu voltar aqui Vamos colocar Colocar também Eu preciso de mais Fulho Preciso de mais Doze Um, dois Dois Isso Ó, deu certinho Os baús que tinham ali Nem tinha contado Tá, vou colocar um aqui E vou colocar um aqui E mais um aqui Certo E pra me fazer As coisas automáticas ali Eu vou primeiro Pensar de um Uma coisa chamada Terminal 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 Não Não Terminal de padrões Vou precisar disso aqui Tá, eu tenho já aquilo ali Terminal de padrões Vou precisar disso Isso aí Que vai precisar disso Vamos ver Tá Não tenho Eu não tenho isso Ok Fazer aqui alguns Que eu vou utilizar Já no episódio de hoje E esse aqui também Vou fazer alguns Que eu já vou utilizar No episódio de hoje Tá Acabou meus Minhas coisinhas ali Vou vir aqui Vou fazer Ah, velho Acabou Oh, que saco Caramba Vou precisar de ouro Ouro Um ouro Nossa Velho Eu tenho que fazer as coisas Logo Pra ficar automática Tá Um ouro Isso aqui Um silício 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 E uma Redstone Filho da mãe Redstone Caramba Eu tô Tô pobre de recursos Mano Caraca Aqui tem energia Aqui tem energia Fala que tem Tem, tem energia Ótimo Preciso de lógica Por favor Amiguinhos Amiguinhos Ah, ele não tem aqui O Aquele Negocinho 3D Que é mó Mola Mola No outro Não tem aqui Ok Processador Feito Ali ainda tem Muita energia Dá pra fazer Mais um processo Ali, né Vamos jogar Aqui E vou precisar Do meu Padrões Esqueci de clicar Padrões Ah, velho Ah, velho Tem assento em algum lugar Tá Terminal 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 de padrões É este Que precisa Destom Pronto Que precisa Destom Ah, eu tenho ali, né Que precisa Destom Eu não tenho Uma crafting table Não tenho Não tenho Pronto Agora eu tenho Coloca aí Aqui E Go Certo Isso aqui Eu deixei logo Esse espaço Por causa disso Que eu teria que usar Não Não Terminal de fabricação Fiz outro Igualzinho Sou burro Terminal Padrões Padrões Isso Gente Maestro Maestro Da fabricação Ok Vamos ver aqui Isso Ele tem Esse slot Aqui a mais Você também pode Craft items Por aqui Mas é piorzinho Primeira coisa Que você tem Que fazer É um Padrão Aqui que tem Assento Eu tenho que fazer Um Tá Também não Posso craftar Só que aqui Eu não consigo tirar Porque eu não sei O que está faltando Entendeu O que leva É por causa disso O que está faltando Filhote Ah Tá faltando vidro Legal Eu uso isso aqui Igual água Bora Eu não tenho Desse Que está Quase puro 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 Eu não tenho Ah eu usei Tudo fazendo Isso aqui Né Nossa Quartz Meu Deus Do céu Que rolo Quartal Cristal de Quartal Vou pulverizar Aqui 32 E virar Semente Ah aquele processo Ali eu também Vou tentar Automatizar Hoje Se der tempo O do Ah deixa eu Pensar Aqui O do Esqueci Não lembro Não estou Lembrado Agora Ou dos Cristais Puros Que é muito Fácil Muito fácil Certo Eu preciso Disso Já é o suficiente Por enquanto E de Aureia Rihanna Areia Aqui E aqui E semente E vem pro meu inventário Eu irei precisar De Já tem Areia Enchendo Meu saco Aqui Eu irei precisar Do avançado Ué Não é assim Não Mais fácil Enquanto eu tenho Pouco item Aqui Mais fácil Eu vim aqui Procurando Assim Ué Era pra estar Aqui Ah tá aqui Ah porque Não é avançado É câmara de Crescimento de Cristais Não é avançado Tem nada a ver Ele se conecta aqui Ele não se conecta Quebra ele assim Ele se conecta aqui Claro E tá As crenças de mente Ali Aí muito Demora Menos e meio Eu acho Não sei Certo Por enquanto Aqui tá certo Ali tá certo E eu também Vou precisar de Interface ME Galera Inter Eu não cliquei lá Não acredito nisso Interface Interface ME Vou precisar de Ó bom que não usa Nada Vou precisar de Muitas dessas 4 e 5 Por enquanto 5 Mas já vou logo fazer Mais 3 e mais 2 Nossa Certinho velho Peguei certinho O que dava Isso aqui é Nada mais que Uma integração Com os itens Os itens Tipo em bytes E os itens Aqui na vida real Entendeu Por isso que É uma interface Então ela vai Tipo entregar Os itens Do mundo real Com os daqui Ok Do mundo real Os itens do Do jogo Do Os itens do computador Com os itens Os itens da vida real Do jogo Digamos assim Fica mais fácil Tá Padrão Ok Vou ensinar Fazer com padrão Isso Ótimo E aqui Eu prefiro Puro Isso Ótimo Ah Eu tenho que ter Aqui ó Padrão aqui Que eu vou Eu vou falar Ótimo assim ó Receitas Um padrão em branco Com 2 vidros de quartzo Um cristal puro de quartzo Estes quartzo E 3 barramentos de ferro E 3 pódio de pedra luminosa Eu faço Um padrão em branco Ótimo Tá Aqui eu irei precisar Também de 1K 1K Ah Eu acho que eu não vou ter Ixi Não vou ter Falei Que saco Que saco Que saco Que saco Galerinha Que saco Galerinha Se eu tenho Ação Com isso é chato Toquei Ah o que Ah não preciso fazer isso Né Sou Sou um gênio Só fazer isso Isso Tira Ó Aqui eu conecto Já essas 3 máquinas Com Com energia Só fazendo isso Então bota um aqui E o que eu preciso Conectar aqui O que é isso Mano Vem uma conquista Que nada a ver Vem uma conquista Que nada a ver Que na hora Nada a ver Ah isso aqui também Precisa Energia Vamos ver Tá tudo certo É Tá certo Tá entrando energia Aqui Entrou Ótimo E aqui Vamos Vamos fazer mais padrões Na verdade Eu Lá como já tem energia Eu vou colocar aqui As coisas Eu vou colocar Este aqui Este aqui Este aqui E este aqui Cada uma dessas Vai ser dedicado A fazer só uma coisa Eu vou ensinar aqui Ó Aqui é o interface Ó Eu vou Colocar um desses daqui Aqui E ele vai falar Se botar no funil Vai sair por ali Mas por enquanto Pra me sair por ali Eu tenho que Tenho que quebrar aqui E tenho que Fazer umas coisas aqui Tinha esquecido disso Só um minuto e todo Deixa eu ver aqui Preciso disso Exatamente Colocar aqui 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 Simplesmente O que eu estou fazendo aqui É falar O Pra onde vai sair a coisa Não Tem que clicar aqui Clicando aqui no cabinho Eu não quero que saia nada Não entre nada Nos funils Então é isso que eu estou fazendo aqui Tira do funil Isso Aqui eu vou colocar Extrair Sem o sinal de redstone Não precisa de sinal de redstone Pra todos Ô caramba Cliquei em lugar errado Tá aqui E aqui Isso E eu vou colocar aqui um cabinho Falando pra que é a entrada Inserir Aqui Ele é uma interface Com os itens lá De dentro do computador Então ele também Manda pro computador E aqui ó Ele vai sair de todos Vou colocar aqui também Caso Sei lá De algum bug Inserir Ó Quando o item estiver pronto Ele vai sair daqui E aí o cabo vai tirar Então Eu vou quebrar este bloco Pronto Então Quando estiver pronto Vai sair E vai entrar lá Mesma coisa eu vou fazer pra cá Ok E aqui Inserir E aqui Extrair Sem sinal de redstone Quando tiver aqui o item pronto Ele vai mandar pro dentro do sistema Tá pronto O sistema Agora só faltam Ter os padrões E as coisas que vão ser craftadas Tá Agora eu vou precisar de Padrões Claro né Padrão Pra fazer o padrão Eu preciso do que? Ô caramba Mudei aqui o modo Eu vou precisar aqui de 5 No começo Ótimo que eu tive Ótimo que eu tive 5 ali Eu vou destinar aqui silício Se ele colocar silício Silício Só porque tem assim Se eu colocar um desse aqui Vai virar Um deste Só que tem que ser no modo de processo Processo Eu vou pegar aqui Ouro Ok Ouro Diamante Oh meu Deus Do céu Ouro Diamante E Quartzo Puro Eu não tenho Eu não tenho mais Quartzo puro Ah lá eu já tenho Eu tô fazendo né Então eu vou pegar aqui só areia Pela mãe do guarda Meu Tá Vou ensinar aqui Que se ele botar Um deste Vai sair uma coisa interessante É o de lógica Sem ser de lógica É o de engenharia Eu acho Engenharia Silício Não Aqui ó Aqui ó Aqui é o de silício É Vou ensinar aqui ó Se ele colocar um silício Ele vai criar um silício impresso Ótimo Aqui Cálculo E engenharia É o primeiro Isso engenharia Isso tá fazendo aí Enquanto fazendo Enquanto tá fazendo Eu vou Vou Fazer mais Daqueles cristais puros Isso Tô aqui Ótimo Não Vou fazer só Essa quantidade 28 Essa quantidade 28 Ok ok Vou fazer aqui 28 Tascale tudo aqui Pronto Vai fazendo aí Enquanto eu Enquanto eu Jogo isso aqui Pro sistema E padrão em branco Isso aqui é Ah não Como fazer padrão Ah tá Entendi Ok Vou vir aqui Vou pegar o meu É no primeiro Vou deixar aqui Fazendo meu Meu de lógica Porque sim Volta Colocar aqui Que com o diamante Ele criou um desse E eu vou pegar Aqui o de Feito de ouro 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 Isso Um de ouro Vai fazer um Com aquilo lá Tem aqui Já pronto Já tem aqui Pronto Ótimo Ouro Eu faço Isso Cadê o de ouro Cadê o de ouro Ah Foi jogado no sistema Vocês viram que não tá ali Porque foi jogado no sistema Deixa eu pegar aqui O Printed Não Volta Isso aqui Fica mais fácil assim né O de ouro Vai virar Isto E agora Eu vou ensinar A fazer o deste O deste é o último De cálculo De cálculo é o último Não é conhecido aqui não Não é conhecido galera É com o cristal puro Do quarto do nede É esse daqui E eu fiz à toa Mas deixei dentro Vai Vai que eu uso no futuro Odeio quando eu faço isso Por que não tá entrando Ah Porque que é lógica Lógica E aqui Esse Então é aqui Isso Cálculo Mentira 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 Acredito que eu fiz isso Como é que faz cálculo Pelo amor de Deus Cálculo Não 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 C Cálculo Como é feito isso Acho que eu tinha botado No lugar errado mesmo Puro Tinha botado no lugar errado Mano Aqui tá no nome de cálculo Tá no nome de cálculo Ih Já tô morrendo de fome Praticamente Cálculo Isso moleque Vou esperar aqui sair Ok Com um desses Você faz um anticálculo Ok Me devolve Cálculo Ok Meu Deus do céu Ah tá Você tem que faz Ok Todos estão certos Aqui Agora vai ter uma propriedade especial Ah tá Vai ter propriedade especial Nenhuma Eu que sou Na verdade Mental Olha o Remo Que legal Remo Tá Um desse Uma Redstone Redstone Não Redstone Uma dessa E uma E um Silício Silício Eu iria fazer O Engenharia 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 Ok Eu posso Craftar isso aqui Ah Tá certo Ok Eu pensei que eu podia Uai Como assim eu posso Sendo que eu nem fiz ainda uma coisa Aí Que quem manja do applied Sabe o que eu tô falando Ok Aqui Eu preciso de um crafting Preciso de um Card Card Cartão Car Então Eu acho que é cartão Isso Eu vou precisar de um cartão de Fabricação Vamos ver aqui Isso Tô ótimo E eu não tenho isso aqui Então eu vou craftar aqui Algumas Deixar aí dentro Ok Esse cartão aqui Ó Ele pode ser Ele é usado pra tipo Ah eu posso craftar essa coisa Pra entrar aqui dentro Entendeu Tipo assim Aqui precisa do Circuito impresso de engenharia Pra mim Eu não tenho um sistema Então eu posso Com aquele cartão lá Ele pode craftar ali nos outros Um Dois Três Quatro Cinco Ok Tem cinco canais sendo usados ali né Então tá Aqui tá pronto Já esse aqui O de diamante já tá pronto né Não lembro Eu não lembro galera Eu não lembro Eu não lembro Eu não lembro Eu não lembro E tal O de diamante já tá pronto ali Agora faltam os outros Vamos ver aqui Padrão Padrão Isso Padrão em blanco Em blanco Em blanco Vou utilizar muito isso aqui Então vou fazer mais Acabou já ali né Tá Com um Esse daqui Uma redstone E um silício Eu irei fazer o O de engenharia Não Engenharia não é Cálculo Cálculo Isso Gênio E agora falta só o de ouro Que é o lógica Lógica Um de lógica Ah ótimo que eu já vou logo pegar aqui Um de redstone Uma redstone na verdade né E um silício Eu irei fazer o de Lógica Que eu não peguei tudo Porque eu sou retardado Redstone Nossa já tem 25 minutos Galera O vídeo Vixe maria Silício Eu irei ter um de Ó vou tacar tudo aqui Pra vocês verem Como é que é Pam 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 Como ele é o avançado Ele já coloca as coisas no lugar certo Já vai ser tirado aqui Já vai ser jogado lá Eu nem vou pegar Porque ó Vai ser jogado lá Pam Foi jogado Entendeu Entendeu É assim que as coisas funcionam aqui Rapaz Aqui eu vou pegar lógica Lógica Pronto Ok Tudo certito Agora eu ensinei a craftar ele Ele já sabe craftar essas coisas Só que Pra ser craftado Você quer um computador Então ele precisa de uma CPU De processamento E isso que eu irei fazer CP Eu não sei se você acha de CPU Eu sei que usa 1K Se eu procurar por 1K Aparece Eu irei fazer isso aqui Ok E irei fazer isso aqui ó Amadeiramento de fabricação De 1K Isso aqui é a CPU Minha CPU Ah não velho Ah não velho Você acredita nisso Falta um desse Porque eu não tenho A porcaria de um desse Ah meu Deus do céu Tá Eu irei precisar de 1 ouro Limpo esse aqui Volta pra esse aqui Um silício Um silício Silício E um redstone Redstone Isso Meus recursos tão acabando Meus recursos tão acabando Depois eu vou ter que fazer Uma coisa pra minerar Pra mim Eu não sei qual é de lógica Aqui Qual é de lógica Este aqui é lógica Isso Ótimo Ótimo Vou ficar aqui clicando Shift click Pra vir direto no inventário Pega 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 Peguei Ótimo Taca 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 Vai Cadê Ah não Tá no meu inventário sim Oh Bitches Tá Agora eu pego isso aqui Pego 1K aqui dentro 1 Nossa Tem um monte de coisa de 1 Começa com 1 Bicho Coloca isso aqui Coloca isso aqui Ó Fabicação Next Gen Próxima geração Pra quem não sabe Next Gen Tá Eu irei colocar Vou colocar Vamos ver Que tá tudo online Aqui né Então eu vou colocar ele aqui Não Vou colocar ele aí não Vou colocar Ele aqui Nesse lado Ele vai se fundir aqui Não vai não Se fundir Mas ó Tá online Agora quer dizer que Se eu vim aqui falar Ah eu quero Lógica Oh caramba Quero lógica Oh caramba de novo Lógica Tá tirando com a minha cara Ah isso Lógica Ah eu quero 10 Vamos ver se eu tenho recurso Não tenho recurso Eu quero 1 Um deles 1 Quero 1 Começar Aqui ó Posso ver os status aqui Tá fabricando Tá fabricando esse daqui Depois vai ser esse Depois vai ser esse Não mas esse aqui já tem armazenado Ó Fabricando Já deve ter terminado Eu acho Ih ó Terminou agora E aqui tem Meu processador de lógica Desse jeito Aqui eu já tenho Automático Todos os Processadores Certo Processadores Automáticos E é isso galera Episódio de hoje Né Eu vou Tá de noite Almoço por perto Legal Tomando que seja um creeper Pô Minha espadinha ainda é de pedra Mano Caramba Que saco Oxe Essa nem aqui Que tá me perturbando Ah Agora eu sei que tem um caramba Em cima do telhado Porque lá não tem tocha Quando eu construí a casa Eu esqueci de botar tocha E é isso Eu Eu quero terminar o vídeo Não consigo Ah Esse aqui do último episódio Ok Certo Em off Eu vou Conseguir mais recursos Né Duplicando Pra Pro próximo episódio Eu já fazer as coisas Mais automática ainda É isso galera Quem gostou Clique And Gostei Compartilhe o vídeo Pra o canal crescer Olha um esqueleto pegando fogo ali Muito legal Morreu Vou lá pegar o loot dele É Clique em gostei O mesmo botão de curtir Do facebook Compartilhe Pra o canal crescer Se inscreva Pra receber Os vídeos Né No seu unboxing Na sua caixa de entrada Lá em inscrições E Falou